Amiguinhos, vamos para a nossa quarta revisão. A gente vai falar sobre as revoltas coloniais. É um tema clássico. Toda vez que fala de revolta, sempre é um tema clássico, né, gente? Então, fiquem atentos aí às revoltas ao longo da história brasileira. E também nós vamos dar uma pitadinha aí do governo do Dom João VI, tá? Vamos lá. Então, as revoltas nativistas, que são aquelas revoltas que vão questionar, às vezes, a questão dos impostos, vão questionar, por exemplo, sobre os jesuítas, os jesuítas que lutavam contra a escravidão indígena porque eles querem evangelizá-los, né? Então, no caso, a revolta de Beckman é uma revolta que tem a ver contra o monopólio daquelas casas de comércio que vão surgir lá, né, as companhias de comércio que vão surgir naquelas regiões do norte e todo o Brasil porque isso, obviamente, vai tirar a liberdade do colono, mas ainda, né, vai explorá-lo cada vez mais além de pagar os impostos e os preços, eles eram controlados por essas companhias do comércio. Inclusive, depois, o Marquês do Pombal terminou com essas companhias porque elas não estavam dando muito lucro, né? Ele tentou dar uma certa remodelação dessas companhias de comércio, né? Ele, inclusive, termina com as capitanias hereditárias e ele remodela essas companhias, tá? A revolta dos Beckman tem a ver, justamente, com essa questão comercial e também tem a ver com a presença dos indígenas ali na região do Maranhão porque os jesuítas eram contra a escravidão dos indígenas, beleza? A Guerra dos Mascates foi aquela guerra ali entre Recife e Olinda, né? Então, Recife era dominado por Olinda até então só que a cidade de Recife está se tornando uma cidade mais comerciante enquanto que Olinda era dominado por fazendeiros do açúcar então a gente tem uma rivalidade ali, regional, que tem a ver também com a origem da riqueza então o Mascate, ele era um comércio mais aberto, né? Um comércio mais movimentado inclusive falar que alguém era Mascate na época era uma coisa pejorativa então a galera do Recife vai tentar buscar essa independência em relação à Olinda e eles conseguem, depois Recife é alçado ao status de vila, beleza? Então a Guerra dos Mascates tem a ver com uma questão política e uma questão econômica ali na região A Guerra dos Emboabas tem a ver, justamente, com a descoberta do ouro pelos paulistas na região das minas eles queriam ter o ouro pra eles obviamente que a coroa não vai deixar e aí os forasteiros, os emboabas emboaba quer dizer forasteiro, quer dizer pássaro de pé emplumado que é justamente aquelas pessoas que usavam calçado porque, se você lembrar, o bandeirante, ele vivia praticamente como um índio ele usava uma roupa leve, obviamente mas não usava calçado porque ele era muito pobre não tinha condições financeiras de comprar um escravo africano e outros objetos então ele praticamente vivia como um indígena então todos aqueles que chegavam ali nas minas, que não era português que não era paulista, ele era tratado como um forasteiro e a Guerra dos Emboabas foi justamente ali a expulsão dos paulistas da região das minas eles vão se concentrar mais na região sul pra pecuária e a partir de então o governo português começa a centralizar a exploração do ouro na região das minas beleza? já durante a mineração a gente tem a revolta de Felipe dos Santos Felipe dos Santos, junto com outros colonos que queriam aí o fim da casa de contratação por quê? desculpa, casa de fundição a casa de fundição era aquele lugar que ia fundir todo o ouro e justamente ali pagava-se os impostos onde a revolta não é apenas com relação a casa de fundição mas é também o excesso de controle por parte da metrópole portuguesa sobre os colonos obviamente que a revolta de Felipe dos Santos não deu certo ele foi esquartejado assim como seus amiguinhos e aí a gente começa a ter as revoltas que são chamadas independentistas que são as revoltas que questionam o poder português e querem ter independência porque todas essas outras revoltas até então não falavam de independência falavam sobre o excesso do domínio colonial só agora a conjuração mineira ou inconfidência mineira liderada pela elite mineira isso é uma coisa que a gente tem que frisar tá gente qual que é a grande diferença entre a revolta de Minas e a revolta baiana né as duas conjurações é que a mineira ela é elitista a mineira ela é mais inspirada na independência dos Estados Unidos que tinha acontecido enquanto a conjuração baiana ela é feita por pessoas escravas mestiças, pessoas pobres e a inspiração é a independência do Haiti feita por escravos negros contra a potência que era a França e também a revolução francesa das duas revoltas a mais revolucionária é a baiana obviamente porque o extrato social é o extrato povão escravo, mestiço, pobre e questionavam a existência da escravidão enquanto que os mineiros não questionavam a existência da escravidão eles queriam ter inclusive a continuação da escravidão os dois, as duas revoltas queriam a formação de uma república eles têm ideais iluministas ou no caso né porque que nós lembramos muito mais da revolta mineira e não da baiana porque tem a ver justamente com o processo futuro de formação da república onde o Marechal Deodoro e o Floriano vão olhar para esse passado para buscar heróis republicanos olharam as duas revoltas e tem lá uma revolta feita por branco uma revolta feita por negro lembrando que na época do Marechal Deodoro e do Marechal Floriano enquanto presidentes a escravidão tinha recém terminado em 1888 e os negros não foram inseridos na sociedade ou seja, se eles pegarem heróis da conjuração baiana que é o caso lá do Luiz Gonzaga das Virgens e os outros parça o que que pode rolar? pode rolar um sentimento de consciência social coletiva que pode gerar revoltas por parte dos negros contra o presidente Deodoro e o presidente Floriano na frente então eles pegaram como herói o Tiradentes porque o Tiradentes ele era militar ele era parte de um grupo de branco e era parte de um grupo que não questionava a escravidão ou seja, é uma forma de fazer uma lavagem cerebral enquanto herói republicano por isso que vocês lembram muito mais da Inconfidência Mineira do que da Inconfidência Baiana porque a Inconfidência Baiana ela meio que foi jogada de lado mesmo intencionalmente com o passar do tempo e ela era obviamente muito mais radical que a Mineira e o Tiradentes foi o único que morreu ali das minas porque ele era o Bocudo ele nunca negou que fez parte do movimento e era o pobre enquanto que os outros eram da elite no máximo foram prisioneiros ou foram exilados que é o caso lá do Claudio Mano da Costa que foi exilado para Moçambique onde ele escreveu as cartas chilenas vamos lá depois a gente tem a Revolução Pernambucana já a época do Dom João VI a Revolução Pernambucana ela tem um caráter também de questionar a escravidão também tem um caráter de buscar a formação de uma república a independência da região deles e também um sentimento anti-lusitano porque afinal de contas os portugueses controlavam a situação comercial ali da região de Pernambuco claro que a elite ela não questiona tanto assim a questão da escravidão enquanto que o povão liderado ali pelo Frei Caneca eles questionavam demais a existência da escravidão as desigualdades um movimento muito mais luminista com ideais mesmo de igualdade de liberdade o Frei Caneca inclusive foi preso nessa revolta depois já com o processo de independência a gente tem a Revolução do Porto de 1820 onde queriam que o Brasil voltasse a ser colônia a gente vai ver na sequência a questão do Dom João VI mas basicamente o Brasil nessa época já tinha uma certa liberdade comercial o Brasil já tinha uma liberdade oriunda da abertura dos portos e coisa assim e se o Dom João voltar para Portugal possivelmente o Brasil volta a ser colônia e o Brasil voltaria a fazer comércio apenas com a metrópole então essa Revolução do Porto quer que o Dom João volte para lá e também fala do Brasil voltar a ser colônia e justamente é uma revolta liberal porque vai transformar Portugal em uma monarquia parlamentar os brasileiros aqui então a elite brasileira temendo que o Brasil voltasse a ser colônia chega a fazer um acordo com o Dom Pedro I justamente para evitar uma independência feita por pessoas simples, escravas, mestiças e pobres porque afinal de contas havia o tal do temor do haitianismo o que era isso? que aos moldes que aconteceu a independência do Haiti já aconteceu a Conjuração Baiana já aconteceu a Revolução Pernambucana havia então um medo de ter uma independência feita por pessoas escravas, mestiças e pobres consequentemente os privilégios da elite terminariam como por exemplo a própria escravidão e outros privilégios econômicos então essa elite brasileira se aliou ao Dom Pedro I para fazer esse processo de independência onde a independência brasileira nasceu por meio de um acordão eu sei que você já ouviu falar essa palavra aí foi um acordão da elite não teve guerra, não teve participação popular e a gente tem as manutenções da mesma estrutura colonial existência da escravidão, privilégios da elite uma enorme desigualdade social e econômica e aí o Brasil já começa assim sem participação popular vamos falar rapidinho do Dom João VI o Dom João VI que veio para o Brasil nas épocas do bloqueio continental aquela briga lá entre Napoleão e Inglaterra onde o Dom João, rei português ele tinha relações históricas com a Inglaterra mas ao mesmo tempo o Napoleão está pressionando que ele se decida se ele for ficar do lado dos ingleses o Napoleão vai invadir só que os ingleses ao mesmo tempo falaram para ele ó Dom João, mano seguinte, se você se aliar ao Napola a gente vai invadir Portugal e aí o que você faz? o Dom João não teve o que fazer teve que vir para o Brasil e aí aquela visão historiográfica ele é um fujão ou ele é um estrategista? pensando que fujão é uma visão mais nacionalista portuguesa de que ele tinha que ter ficado lá e brigado contra o Napoleão mesmo que o levasse à morte enquanto que a visão de um estrategista é que ele trouxe todo o aparato do Estado português para cá para o Brasil e justamente foi o único rei que sobreviveu ao domínio do Napoleão ele que voltou todo pomposo lá para o Congresso de Viena de 1815 como o único rei praticamente com a coroa na cabeça e se mantendo intacto e manteve o reino português intacto só que aqui no Brasil depois, quando ele chega aqui no Brasil ele decreta a abertura dos potes quer dizer que agora a elite brasileira o comércio brasileiro pode ser feito com qualquer um obviamente que vai ser privilegiado o comércio inglês porque os produtos ingleses vão ter uma taxação menor em torno de 16% enquanto que produtos portugueses uma taxação de 17% e outras de outras nações 24% forma-se o tratado de aliança e amizade justamente que vai privilegiar a presença de ingleses aqui na colônia e se um inglês cometer um crime ele pode ser condenado apenas por um tribunal inglês e não um tribunal português o tratado de navegação e comércio confirma o tratado da abertura dos portos beleza? o Brasil depois em 1815 ele é elevado a Reino Unido de Portugal e Algarve ou seja, o Brasil torna-se oficialmente a sede do domínio português também teve que ser feito isso que tem a ver com o congresso de Viena no mesmo ano e depois o Dom João querendo dar o troco no Napoleão só que o Napoleão já tinha caído do poder ele invadiu a grande e gloriosa Guiana Francesa invadiu também a Cisplatina e tomou do domínio da Espanha e o Dom João fez enormes e importantes criações para o Brasil colônia ou seja, ele reformou a cidade do Rio de Janeiro lembrando que com o Dom João já está chegando em torno de 12 mil pessoas a cidade do Rio Quintia em torno de 30 mil então tem praticamente um acréscimo de 50% então ele teve que reformar essa capital que foi transferida na época do Marquês de Pombal beleza gente? então era uma cidade muito antiga, arcaica ele teve que fazer uma ampla reforma na cidade introduzindo iluminação pública a reforma do sistema de saneamento básico e coisas do tipo também trouxe a primeira imprensa para a América Portuguesa que até então não tinha nenhuma a América Portuguesa já tinha seis a máquina, a imprensa e aí vai nascer a tal da imprensa reja a Gazeta do Rio que vai fazer notícias do Rio de Janeiro o primeiro jornal praticamente do Rio de Janeiro criou o Teatro São João o Jardim Botânico a Faculdade de Direito e Medicina que depois vai gerar a tal da Federal do Rio de Janeiro mas é faculdade, não é universidade a primeira universidade da América é a universidade lá no Peru e aqui a primeira universidade a nascer aqui no Brasil vai ser só a USP em 1930 universidade, não é faculdade também ele criou o Finado Museu Nacional que assassinaram ele em 2018 que completaria 200 anos de existência a Academia Militar também foi criada justamente para a formação não só da elite militar do exército português mas também a formação do quadro técnico então a formação, por exemplo, de engenheiros a criação do Banco do Brasil que depois o Pedro I fez o favor de falir e a introdução de costumes por exemplo, a introdução de uma moda francesa aqui no Brasil a introdução de elementos ingleses ali no Rio de Janeiro essa ideia de cabeleireiro essa ideia de restaurante de joalheiros toda essa moda europeia ela é trazida para o Brasil também porque a esposa dele a Carlota Joaquina deu um branco aqui a Carlota Joaquina trouxe essas coisas para o Brasil fez questão disso ela queria mostrar a moda aqui no meio ela que nunca gostou de ficar aqui no Brasil essa é a verdade o Dom João estava de boa aqui porque ele estava longe das brigas de nobreza lá da Europa estava longe do Napoleão estava longe dos ouros aqui ele governava e fazia o que ele queria além de comer lá o franguinho que ele gostava comer os produtos lá de milho mandioca que ele adorava tá certo gente? terminamos a nossa revisão aqui grande abraço e aí e aí e aí